Os preparativos para receber o público já iniciaram no Bazar da APAC. Parte dos lucros serão revertidos em melhorias na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nós doamos para outros municípios, fazemos preços diferenciados para outros municípios que têm seus brechós para ajudarem as suas entidades lá. Ajudamos também em grande quantidade a Clevelândia, que precisa de muita, e eles têm um grupo bem organizado lá. E também o recadado daqui, nós passamos para a coordenação, a direção da APAC, que é para as reformas. Porque como a APAC é uma instituição já meio antiga, ela a todo momento precisa estar sendo reformada. Então, este dinheiro aqui ajuda na reforma de todas as necessidades que eles têm lá. Dona Arcinda Dallacosta mostra o look que comprou com apenas R$ 15,00 no Bazar. Assim como ela, mulheres, homens e crianças têm uma grande variedade de peças à disposição para todos os gostos. São roupas em ótimas condições. Todas as roupas que estão aqui são selecionadas por duas ou três pessoas que dizem esta não, esta não, esta fica. Então, é bem selecionado. O preço também vai ser bastante acessível, porque a quantidade de peças que nós temos aqui é muito grande. O Bazar da APAC está localizado no fundo do pavilhão São Pedro. A abertura acontece apenas nas quintas-feiras, das 13h às 17h. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.